Boa noite, Jéssica. Boa noite a todos. Nesse momento nós estamos no pátio aqui do Farol da Barra, onde daqui a pouco vai começar a cerimônia de abertura à visitação pública do Farol e também de comemoração aos 150 anos do Farol de Abrólios, que fica no sul da Bahia. Lembrando que, por amanhã ser o dia mundial do museu, a visitação ao Farol da Barra e aos outros faróis que existem no Brasil vão ser gratuitas. As pessoas poderão visitar o Farol Náutico e também a torre, início da visitação pública, a torre vai ser aberta amanhã ao público de graça, gratuitamente. Mas, a partir de quinta-feira, será cobrado R$ 10,00 para visitar o Museu Náutico e também o Farol aqui da Barra. Nesse momento várias autoridades estão presentes e dentro de alguns instantes vai ser dado início a cerimônia oficial de abertura à visitação do Farol da Barra. Hoje, pela manhã e pela tarde, eu estive aqui e visitei o Farol para mostrar para vocês nessa reportagem. Veja agora. O Farol da Barra é o mais antigo da América do Sul. Visitar a torre encheu os baianos de curiosidade. Como funciona, eu achei muito bacana. E para a gente também é interessante o baiano vir visitar. Eu acho que instiga, dá vontade de você vir novamente. Vai ser bom para os adolescentes conhecerem a história da nossa Bahia. Para chegar ao topo, é preciso subir 81 degraus. São 22 metros de altura. O mesmo que um prédio de sete andares. De cima, é possível ver equipamentos do século XIX. Esta parte interna do Farol da Barra nunca foi aberta à visitação pública. Mais de 300 anos depois, turistas e baianos vão ter a oportunidade de conhecer como funciona o importante equipamento náutico. O Farol funciona com lentes de cristal francês de 3 metros e meio de altura e serve de guia para as embarcações. O equipamento amplia a luminosidade e direciona a luz a uma distância de até 70 quilômetros. O comandante explica porque ele nunca foi aberto ao público. O Farol aqui, apesar de sempre ter existido, ele não era adaptado à visitação pública. Então, a gente aqui, por exemplo, você pode observar, hoje nós temos redes que tornam aqui a varanda do Farol mais segura. As escadas também sofreram adaptações. As janelas laterais da subida sofreram adaptações também. Tudo isso para fazer com que a nossa subida e nossa visita seja segura. Nessas imagens feitas do helicóptero da TV Itapuã Rede Record, é possível perceber a beleza arquitetônica do complexo militar. A torre original foi substituída pela atual em dezembro de 1839. Quem conhece o Museu Náutico, que funciona dentro do Farol, agora quer voltar para conhecer de perto o primeiro Farol das Américas. Vou ter que voltar aqui para ver a outra parte. voltamos ao estúdio com você, Juca.